Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Cláudia, eu sou moradora aqui da Zona Leste, São Paulo. Eu somei. Eu entrei semana passada, na terça-feira, no site da Renda Emergencial, do Auxílio Emergencial, do governo, e me falaram que eu teria que aguardar cinco dias. Pois é, hoje já tá fazendo cinco dias que eu entrei, e lá deu um erro de, assim, o seu CPF está no Cadum. Erro. E aí eu tive que fazer tudo novamente, e não fala quantos dias tem que esperar. A gente perde muito tempo fazendo a inscrição, na ansiedade de ter esse dinheiro. Por exemplo, eu preciso comprar meus remédios, continuar contribuindo, comer. Eu tô parada, não tô tendo rendimentos esses dias, porque eu tô fazendo isolamento, porque eu sou do grupo de risco, eu sou asmática, sou obesa, tenho pressão alta. Então, a gente fica, assim, à mercê de um desgoverno, sabe? Não tem organização, é um site burro, é um site burro porque a gente precisa das informações corretas, e a gente não tem nenhuma posição de quando a gente tem que entrar, de quando vai receber. Embora essa semana seja aí de pagamento das mães, das mães que são chefes de família, lá a gente faz a inscrição e não tem nenhuma informação. Então, tá muito confuso isso aí, tem muito erro, e a gente só aumenta a nossa expectativa aqui de pagar as contas, de fazer uma compra, porque tá difícil. Como que eles querem que a gente faz isolamento, se eles não têm agilidade nos processos deles, na previdência, ou quer que seja, onde que tá acontecendo isso. Então, fica aqui a minha indignação, tá? Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde pra todo mundo.